Onde estão esses ácaros? Eles estão principalmente no nosso colchão, eles dormem com a gente. E aí quando a gente levanta para trabalhar, a gente logo coloca a colcha na cama, se não coloca, tem a coberta, aquele ambiente permanece aquecido, úmido, é um ambiente úmido, aquecido e cheio de restos celulares. Então o colchão, gente, é o objeto na nossa casa que tem mais ácaros. Tem um estudo que diz que um colchão de cinco anos, que não é muito tempo, a gente não troca colchão por tanta frequência, um colchão de cinco anos, ele chega a ter um trilhão de ácaros. Já imaginaram? É muito ácaro. E como eu disse para vocês, esse ácaro, ele não fica ali, né, vivo por muito tempo. Ele tem uma sobrevida de dois a três meses. Então, a partir do momento que ele morre, ele continua no colchão. Nesse período de dois a três meses, ele se reproduz até duas vezes. E cada vez que ele se reproduz, ele coloca de vinte a cinquenta ovos. Então, a quantidade de ácaro no nosso colchão é muito grande. O que a gente pode fazer com o colchão em si? Não dá para lavar. Não temos muito o que fazer. Em casa, a forma de prevenir o ácaro no colchão não é nem prevenir, é evitar aquela enorme quantidade de ácaro no colchão. É passar o aspirador. Só que o ácaro é muito pequeno. Ele não é visível ao olho novo. Então, o ácaro, ele tem de 0,25 milímetros a 0,75 milímetros. Ele é muito pequeno. Então, ele consegue atravessar o colchão e ficar ali no ambiente mais escuro. E ele não gosta de claridade, viu, gente? Ele não gosta de luz. Ele tem quimio-receptores, fotorreceptores, que quando ele enxerga a luz, ele se esconde. Então, adianta pôr o colchão no sol? Vamos pensar, se for o sol do meio-dia, em janeiro, naquele verão forte, até mata alguma coisa, alguma coisa, mas não tudo, bem pouco eles morrem. Eles não gostam de calor. Eles tentam, então, enquanto o colchão tá virado pro sol, e a gente mora em apartamento, né? A gente não tem muito sol. Então, enquanto o colchão tá virado pro sol, ele se esconde, tá? Ou ele penetra, ou ele se esconde. Ele vem pras áreas mais afastadas, tá? Por ter fotorreceptores, tá? Digamos que você aplique um produto. Os produtos que a gente tem em casa, eles não vão matar a ácara, tá? Produtos de limpeza, de uso comum, eles não vão matar a ácara. Passou ali, por ele ter quimio-receptor, ele já foge. Então, é muito difícil tirar o ácara do colchão.